Muito bem, pessoal do nosso canal. Hoje eu estou aqui para apresentar um pouco da minha família. Está aqui o Carminho, o Carmo, o primão. Esse é meu primo primeiro. Beleza. Esse aqui mora aqui no Corpo dos Amares, daqui de Minas mesmo. Daqui é o Ronilson. Cadê o Ronilson? Isso aqui é bonito igual a nós mesmo. Aqui é o Ronilson, meu primão também. Essa aqui é a Terezinha. Só que essa daqui é de longe. Cadê ela aqui? Cadê a Terezinha? Não, daqui é a Neuza. Ô, Neuza. Essa aqui é minha prima, mora lá em... Paranaita, Mato Grosso. Meu Deus do céu. No Nortão de Mato Grosso. Saiu de longe para ver a gente. Está entendendo? Viajou de avião, viajou de ônibus. Faltou pouco viajar de jegue para chegar até aqui. Está muito longe. E estamos muito felizes de estar perto dela aqui, com esse vídeo. Conhecendo pela primeira vez. Conhecendo pela primeira vez. Com certeza. Eu só tenho 47 anos que eu não conheço ela, mas ela é minha prima. Ok. É só 47. Mas a distância dessa, essa aqui é a graça, né? Todo mundo já conhece. Mas ela vai sair no nosso canal hoje. Olha que graça. Essa aqui é minha cunhada. Esposa do Evangelista. Aqui é a... Terezinha. Terezinha. Quanto você tem, Terezinha? 51. Ela tem 51. Não é uma boa ideia, não. Eu tenho 47 anos que eu não conheço ela. 46 anos. Você mora longe também, né, irmão? Moro. Perto de Porto Velho. Longe. É, longe. Ô, Thaís, você aí, quem sabe você lembra quem é essa pessoa, hein? Ela é de Porto Velho, né? Então estamos muito felizes, muito alegres, porque família, né, a gente sempre fica feliz por estar junto com a família. Pena que a gente tá meio longe, né? É, verdade. Muito bem. Deus abençoe a todos aí, né? Até o próximo vídeo. Amanhã eu vou mostrar a minha tia, a minha madrinha, que tem muito tempo que eu não vejo ela. Desde quando ela foi... Ela mora em Ronde? A minha mãe. A sua mãe. Ela mora em Cacoal. Ela mora em Cacoal. Amanhã eu vou mostrar no próximo vídeo, ok? Deus abençoe a todos, ok?